Felipe Wood pode ser o grande campeão de hoje, também poderia ter sido na etapa passada se ele não tivesse sofrido uma queda logo no início da série. Aí a concentração, né, pra ele conseguir dessa vez cumprir a prova toda. Tesouras boas, com as pernas bem elevadas, giros com muita técnica. Espetáculo esse movimento que o atleta vai à parada de mãos e consegue fazer a pirueta ali na parada. Ali no meio você vê que ele trabalha só no corpo do cavalo, faz russas ali no meio. Belo o transporte, olha como ele domina a prova, né? Se ele acertar, ele vai tirar um notão. Aí o transporte alternando o apoio na alça e o apoio no cavalo, no corpo. Movimentos em uma alça, foi bem a parada de mãos, travou a série, agora sim, né? Agora ele fez tudo o que ele podia, uma ótima série, botou bastante dificuldade, uma execução muito legal. Aí o Filipe Hout, da Croácia, atleta da casa, serve aí a apresentação dele, Andréia. Olha, apresentação excelente, uma técnica muito boa durante o tempo todo, não teve falhas graves, fez exercícios de muita dificuldade. Foi a parada de mãos com pirueta no meio da série, sai em parada de mãos com uma pirueta, crava a saída. Quando ele chegou no chão, ele já sabia que tinha feito um bom papel. Vamos ver a nota da Jona. 12.225, ela assume provisoriamente a primeira posição.